Ó, a gente foi lá e deu a placa e alguém dedou a nós, porque tipo, não tinha como esse plano dar errado e realmente dar errado. É, e essa pessoa fui eu. É, galera, é o seguinte, acabei de chegar aqui na casa da Ana Júlia e realmente eu tô muito nervosa, porque a Ana, ela me ligou e ela falou pra mim que tava o Ador, o Vitor e o Pedro aqui na casa dela. E ela falou pra eu vir junto aqui, porque, gente, pra quem não sabe, eu moro literalmente aqui na rua de stream na casa da Ana Júlia, então é só, tipo, um minuto da casa dela, então é só, meio andando, é bem rapidinho. E a Ana me mandou uma mensagem falando que os meninos, eles estavam aqui na casa da Ana, e eu vou tocar a campainha aqui, porque agora vai ser o grande momento que eu vou contar pros meus amigos que fui eu. Oi, Aninha. Oi, Aninha. Tá bem? Não sei lá. Demorei pra chegar? Acho que não, né? Não, só chego de noite. Vai se ferrar, cara. Eu tô falando a verdade. O quê? Eu cheguei de noite? Não. Você me mandou, tipo, a Ana. Ah, vai pegar, Letícia. Não demorei muito, não. Mas o que é? Oi. É o seguinte. Quem tá aqui mesmo? O Júlia. O Vini e o Pedro. Tá, é isso mesmo. O Vini, ele tá aqui ou não? Não. Ele tá doente. Tá, beleza. Mano, eu tô muito ruim. Olha o meu pai, velho. Meu pai amado. Todo mundo tá ficando doente. Gente, é uma... Meu Deus do céu. Eu nunca vi isso. Tá complicado demais. Mas é o seguinte. Eu vim aqui... Você sabe que eu tô doente. Eu nem podia estar aqui. Mas eu precisava realmente vir... Posso falar uma coisa? Pra falar de uma coisa. Que eu acho que é... Eu já sei o que que é. E outra... Ó, a gente tava conversando sobre o C aqui. Quem? Eu não falei nada. É. Sério? Você tá feia. Todo mundo tá achando que é o C mesmo. Todo mundo tá achando que é o C. Fala logo. Eu não falei nada. O que que é? Não, mas eu vim pra... Fechou a porta. Fechou. Mas ó, eu vim pra isso mesmo. Só que assim, eu queria que o Vini se tivesse, mas não tivesse. Tipo, eu não sei o que eu quis. Tipo, você não sabe o que você faz. É, exatamente. Mas é o seguinte. Ah, eles estão realmente aqui, né? O Vini não tá aqui. Você jura? O Vini não tá aqui. Não vou fazer igual você, né? Eu vou espiar. Ah, vai? Toma. Mas gente, eu vou chegar e já vou falar. Então, será que vai falar? Ah, eu vou conversar primeiro, né? Não, eu vou falar pra você. Não, você não vai falar. Deixa comigo. Se você não vai falar, eu ver que você tá enrolando, eu vou falar? Ah, não. É sério? Tá enrolando muito já. Mas, eu tô nervosa. Ele tava falando o que de mim? Só suspeitando. Só suspeitando. Suspeitando. Tipo, vendo todas as pistas, tipo, de quem podia mesmo saber. Aham, entendi. Ai, meu pai amado. Eu não passei, gente. Ô, vocês acham que estão aonde? É, acho que ela tá aonde. Nossa, eu tô muito ruim, velho. Oi, tudo bem? Eu tô ropa. Ah, muito bem. Você tá ropa por ele. Tá doente? Tô doente. Então, não. Tá doendo. Tudo certo? Tudo bem? Você não vai me comprometar? Você tá doente. Tá bom? Então, vamos juntos. Quer me comprometar de mão? Não, sai, tá doente. Ai, eu comentei os dedos. Ai, eu tô caindo. Eu quase não caindo. Oi, velho. Oi, oi. Oi. O que foi, velho? Eu não sei. Oi. Não, oi. Sai. Por quê? Doente. Você doente. Ah, entendi. Ei. Gente, você se escapou o negócio. Ah, não. Meu Deus. Gente, eu quase caí aqui. Aí eu quase capei aqui. O bagulho é de... O que? Só não foi no outro. O que você tá gravando? O que que eu tô gravando? Então, eu queria falar com você. Na verdade, não é mais com você, no caso. Mas eu já tô aqui, quero falar com todo mundo. Por que você tá rindo? É uma... Sabe aquele momento sério e você não pode rir? É tipo, é esse aqui agora, entendeu? Então, por favor, fique caladinho. Olha o outro. E é o seguinte, gente. Eu queria falar uma coisa com vocês. Porque eu tava querendo falar faz muito tempo. Na verdade, era mais com o Victor e com a Ana. Só que... Ah, beleza. Ah, é verdade. É meio que ela já sabe. Só que o dia. É meio não, eu já sei, né? Mas é porque... Não tem nada a ver. Não vou entrar na mesa de história e tô fora. Não, você tem que ouvir só. Posso ajudar, pelo menos? Pra ver se você não sabe explicar. O Pedro e o Adur não estavam no dia. É, exatamente. Ah, eu sei o que é. Oxi. Como assim? Você sabe o que é? Ó, só vou dar um spoiler. Não, ó, ó. Deixa eu falar. Deixa eu falar. Você nem sei o que vai falar também. Não, eu sei o que é. Mas, tipo assim, por esse tal motivo de eu não estar no dia, eu preferi não sepanar todo mundo, tá? Eu não sepanar. Oxi, que coisa maluva, velho. Ah, ela vai sepanar. Mano, eu acho que não é a mesma coisa que eu tô pensando. É, eu não esperava isso de você. Oxi. É certo. A única pessoa que sabe é só a Ana Júlia, velho, que você tá falando aí. Eu que eu vi, mano. Eu sei como que ele viu. Eu sei como que ele viu. Eu nem sei o que vocês estão falando. É o seguinte. Não enrola, Letícia. Eu falo, mas eu vou falar. Deixa eu até sentar. Eu quero sentar. Não, eu vou falar. Vitor, lembra daquele dia que a gente foi lá na casa do meu irmão, Ana, você também, e a gente escondeu a palaca? Sim. Escondeu não. Entendeu. Enterrou a palaca. Enterrou. E o seguinte, vocês lembram daquele dia? É óbvio. Muito bem. Lembro. Ela já sabe, né? Eu lembro como se fosse ontem. Eu lembro. Esse negócio foi preso, menino. Eu sei qual foi preso. Mas, tipo assim, ela não explicou, mais ou menos, como é que foi a parte dela. Tipo, você foi a sua irmã? Ele falou que ele vai ser a sua irmã, né? É, exatamente. E... Só mãe de você é de castigo? E meu irmão apareceu. Lembro que meu irmão apareceu. Mas é mãe de você é de castigo? É, eu acho que... Ela não me deixou de castigo porque... Não, não tem nada a ver com a minha família, assim. A gente tem, mas não tem com uma só pessoa. Só tem uma só pessoa. Destinado a gente... Que a gente fez, destinado a isso. Verão? Isso. Exato. E é o seguinte, lembra que a gente ficou descobrindo, ficou pensando quem foi a pessoa que contou porque era do meio da gente? Contou o quê? Vocês enterraram a palaca? Só pra me entender. Ó, a gente foi lá e derrou a placa. A gente foi enterrar a placa e alguém dedou nós porque, tipo, não tinha como se o plano der errado e realmente der errado. É, e essa pessoa fui eu. Tipo, eu que contei tudo pro meu irmão. Mas, assim, eu posso explicar, velho. Nossa, eu não gosto, você tá doente. Mas eu vou explicar, velho. Como que foi? Não, ó. Vocês enterraram a placa, fizeram o plano tudo certinho e você conta. Porque, pelo menos, você não mentiu. Você sabia que eu ia me ferrar muito pro meu irmão. Por que você não me chamou pra ir junto pra me encontrar pro meu irmão? É, exatamente. Nossa, que a amizade... Não, tipo, não, não. Tipo, que eu falo... Você viria limpar sua barra e deixar... Não, exatamente. Eu prefiro ter ficado assim, porque meu irmão me entendeu. Mas, mesmo assim, eu não teria feito isso com ninguém. Mas, ó, deixa eu explicar pro... Ó, Vitor, calma. Você tá usando essa cara. Deixa eu sentar e explicar. Deixa eu explicar. Não, tem sim. Bom, claro que aconteceu. Você contou pra ele. Não, mas eu já te falei muito porque eu contei. Ó, dá pra nós ver os seus passos. Porque é a primeira vez que a gente... Não, independente. Se você fosse com a... Você ia falar... Era só você não ter entrado no meio do negócio e ter deixado de fazer o bagulho forte. Eu posso explicar a minha parte? Eu posso explicar a minha parte? Obrigado. Obrigado. Lembra o dia que a gente... Ah, não sei se você tava. O Vitor tava. Era você que tava. A Vitor, lembra o dia que a gente invadiu a casa do meu irmão? E a gente... No dia que pegou a placa, a gente entrou na casa, invadiu o real. Lembra? Meu irmão brigou com cada um de nós. Fez cada merda, um pra cada um. Lembra? Aí você prefere limpar sua barra e... É, porque meu irmão não olhava pra minha cara. E é da minha família. Vocês podem durar, o quê? Dois meses, duas coisas, mas... Independente, você podia ter pelo menos falado. Ó, vou ter que falar pro meu irmão pra não dar merda. Pelo menos a gente armar algum plano de fuga. Não. Mano, independente. Você ter contado pro doido. Tá bom, Vitor. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi, oi. Se fosse você no nosso lugar. Era a mesma coisa, tipo assim. Era a mesma coisa, tipo assim. Eu ir lá, vamos supor, a gente vai fazer alguma coisa pro meu irmão. Eu ir lá pro meu irmão, sabe como meu irmão, como que ele é. Ele é tipo o Léo. Eu vou lá, falo pro meu irmão. Falou, ó, irmão, tamo lá, tamo na placa. Igual você falou, porque tá no vídeo. E é assim que o Pedro descobriu, eu tenho certeza. Ah, foi assim? Eu ia ter chegado e falado assim, ó. Ó, eu vou ter que fazer... Eu vou fazer isso com vocês, vou ajudar. Mas eu vou ter que falar pro Léo, senão vai dar merda pra mim. Ok, já fala. Tá bom, então vamos armar um segundo plano. Tá bom, beleza. Eu errei nisso. Eu não tinha pensado nisso. Eu só pensei na hora de contar pra ele. Mano, você errou em duas coisas, nisso e no resto. Mano, sério, você deu muita mancada. E primeiro, que aquele dia lá que tava todo mundo desconfiado, eu comecei a ligar os pontos. Mesmo não tando naquele dia. Falei assim, mano, tá muito suspeito. E o jeito que você tava falando tava nem um pouco vicente. Eu falei que eu tinha mis confianças. E outra? Você traiu a confiança minha. Daí eu fui ver no canal do seu irmão, tava lá. Daí quando eu vi, mano, só. Você traiu a confiança minha. E eu só não contei pra ninguém, porque eu não tava nesse dia. E eu preferi não me intrameter e esperar e queria ver a atitude de você. Mano, você traiu a confiança seu melhor amigo, você traiu a confiança seu amigo e traiu a confiança seu próprio namorado. Será que na hora que ele souber a disse, ele vai ficar muito foda? É, eu vou ter que conversar com ele alguma hora, só que eu não sei que horas que eu vou falar. Se você não falar, eu vou falar. Eu não quero conversar com ele hoje. Ele vai vir aqui. E quando ele chegar, se você não falar, eu vou falar. O Vini tá vindo. Ele manda mensagem pra ele, tá chegando, tá aí cinco minutos. O Vini tá vindo pra cá? É, dele. Você falou que não ia vindo pra cá. Ué, você quer dizer? Eu achei por ele que eu achei, eu não sabia disso. Você que fez a merda e você quer que ele não venha ainda? Eu quero conversar só eu e ele. Não tem o nome de quarto não. Tá, mas eu não quero conversar hoje. Até que eu dei uma patada na Letícia. Letícia falou assim, você tem certeza que o Vini não tá aí? Eu falei, é óbvio que ele não tá aí. Eu vou fazer igual você fez. E outra coisa, já acho que há tempo que aconteceu isso. Oi? Há quanto tempo vocês enganaram a placa? Quase um mês já, eu acho. Não, mas por isso não. Não, três semanas. Três semanas, eu acho que diria. Por que você não contou pra ele ainda e você tá contando pra ele ainda? É, faz uns cinco dias. Faz dez dias. Não, faz uns cinco dias que eles... Faz dez dias. Não faz nada. Ó, faz uma semana que eu não vejo o Vini. Faz assim, ó. Um vídeo demora, né? Ah, mas faz umas duas semanas. Um, três semanas, é. Tá, e por que você tá contando primeiro pra gente e não pro Vini que você armou? Por quê? É, mas aí já veio tudo errado de novo. Por isso... Aí ele tá fazendo tudo errado, aí ele desculpa pra outra pessoa. Na verdade, a primeira pessoa que eu tô contando frio, né? E tipo, eu falei. Imagina, pra você me ajudar... Poxa. Não me apiorar que o que tá acontecendo aqui. Não, eu falei pra ela. Eu falei, Lê, você conta, eu deixei ela contar. E ela pelo menos assumiu o erro dela. Porque eu não queria me virar com o meu irmão. Meu irmão já tava muito ruim. Mas por que você entrou no plano, então... Mas, gente, pelo menos ela assumiu o erro dela. Pelo menos isso. Porque tem gente que não faz nem isso. Aleluia. É isso. Eu tô tendo... É isso. Eu tô tendo o lado ruim e o lado mal, mas você fez o ruim também. Não, você fez tudo ruim. Nossa, velho. Tá bom. É isso que você quer falar, Vitor? Puta que... Gente, é isso. É... Enfim, desculpa aí. Desculpa aí a confusão que eu fiz. Não fiz por mal, não queria magoar ninguém. Não, não. Não, não. Ai, tá bom, tá bom. Tchau, tchau, tchau.